Tudo está parado Os carros, o metrô, o tempo que não para Tudo está parado esperando uma palavra O traço do pintor, martelo do juiz O disco voador, todos os satélites Tudo está parado, diz aí Esperando uma palavra Tudo está parado, diz pra mim Esperando uma palavra A onda de calor, o protetor de tela O acaso e o destino esperando uma palavra A pancadaria, o filme de ação O sol, o lugar que tava antes do refrão Tudo está parado, diz aí Esperando uma palavra Toda esta parada, diz pra mim Esperando uma palavra Fiz uma pergunta no escuro do meu quarto Agora o mundo inteiro Espero uma palavra Toda a eternidade, toda a eternidade O ciclo das parece Tudo está parado, diz aí Tudo está parado, diz aí Esperando uma palavra Tudo está parado, diz pra mim Esperando uma palavra Esperando uma palavra Diz aí Tudo está parado, diz aí Esperando uma palavra Tudo está parado, diz pra mim Esperando uma palavra Esperando por você Eu fiz uma palavra Eu fiz uma pergunta Esperando uma palavra Esperando por você Esperando por você Esperando por você Tudo está parado, diz aí Esperando uma palavra Tudo está parado, diz pra mim Esperando por você Oh, 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 oh Amém.